Ali na frente tem uns cones, tá vendo? Olha os cones ali, ó. Eu tenho que passar naquele caminho de cone sem derrubar. Cara, você jogando isso aqui ia ser divertido, hein, véi? Se você quiser, eu te empresto ele. Na Steam. Tantã! Pra você fazer live, não sei se dá pra emprestar, né? Aqui, ó, tem que passar sem derrubar, hein? Então, vou lá, vou fazer a manobrinha aqui. Ó, retrovisor ali na direita, retrovisor na esquerda, vocês tão vendo? Ai, moleque. Ai, moleque, o cara é controle puro do volante. Não, 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 não. Quase bati, quase fiz merda. Não, ninguém vai, nenhum cone vai ser derrubado aqui. De primeira? De primeira mesmo? De primeirinha mesmo? Com bem de buzz? Ai, não acredito que vai ser de primeira. De primeira? Passei de primeira, véi. Como assim, véi? Ah, não. Eu vou fazer um teste. Eu vou derrubar um cone lá pra ver se faz barulho, porque eu acho que ele faz... De primeira onda, véi. Eu vou passar sem de fora do ônibus, então, pra garantir. Então, eu não sei jogar no teclado, véi. Eu sou uma bosta no teclado. Só que agora eu sou obrigado, né? No controle, eu prefiro jogar tudo no controle. Só que eu sou old school, né, véi? Então eu tenho aqueles controles de joystick, sabe? Dirigindo meu carro, Bibi, dirigindo meu carro, eu vou à praia dirigindo meu carro, fom-fom. Fom-fom. Ó, eu vou controlar de fora do ônibus agora, hein? Vou ver se eu consigo fazer. Bom, eu entrei pela direita aqui. Eu vou tentar, hein? Eita, porra. So far, so good. Pare. Stop. Vira o volantinho. Cara, o legal disso aqui é que o volante não volta, véi. Pare, pare, você tá louco. Você tá doido? Por que que deu ré, véi? Vai, 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 vai. Que vale a roda, né? Um pouco ladrão. Pare. Vira essa roda aí, pô. Você tá doido? Aí, ó. Será que vai bater? Vamos forçar mais amizade aqui. Vamos forçar a amizade. Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Amazing! Aí, ó. Completed. Aqui, ó. Pronto, pronto. E aí